Estamos vendo aí, chegada aí da equipe do segundo ano A. Vamos lá. Bom, está aí a equipe do segundo ano A para a coletiva de imprensa aqui da Interclass 2012.1 do SEB. Vamos começar aqui conversando com o grande astro aí que já vem brigando pela artilharia do Interclass, Gabriel Brito. Gabriel Brito, o jogo foi a altura da sua expectativa? O que você achou do jogo? O que você está achando do nosso evento, do Interclass? E o que você espera amanhã da semifinal? Primeiramente, boa noite do Felipe, boa noite a todos os estados que estão aí. E a gente faz análise assim. O nosso time está, até agora que a gente está começando, fomos muito bem nos três primeiros jogos. Precisamos ainda melhorar muito, né? Mas o que eu estou a dizer é que o nosso time assume de que é um time seguro, né? Acho que quando alguém não está com a bola, a gente se segura quando o outro está marcando, né? Isso é o que o Caio tinha, a confiança, a segurança e a necessidade de que a gente está aí, né? A nossa função de empolgamento na equipe. Certo. Vamos aí conversar aí com o grande fixo aí da equipe, Caio, teve uma ótima partida, uma boa participação hoje. Caio, você acha que o título está mais, está longe ou o título está perto ou com muita batalha vocês vão conseguir chegar a essa conquista inédita para a turma de vocês? Não, não está longe, porque se a gente perder a menina da dele, então, a gente precisa indicar o nosso voto. Nós vamos se dedicando aí e vamos tentar ver se a mulher vai chegar no final. Certo. Vamos falar agora aí com o nosso querido goleiro aí, grande goleiro, gigante. Gigante, o que você achou da sua atuação hoje, gigante? Foi... Hoje no PC do Centro, a gente de 0 a 10 é uma nota 7, por causa do grupo do Brasil, né? A partir da hora, eu estava na expectativa, sabia que o jogo não seria fácil, mas conseguia dizer que a gente ganha é um documento de tentação de reunião. Kevin, frente ao seu colega aí de posição, você acha que tamanho é documento, Kevin? Não, não, não. O tamanho é forte, importa a 10, então, se tem que saber se tem regulado, se tem que jogar, se tem que jogar, eu tenho que descobrir o que ele tem até esse documento, então, é só ele. Certo. Vamos lá, Matheus Estevam, qual o segredo para três jogos, três vitórias, jogador brigando por artilharia e um time assim, unido, feliz, como demonstra ser o segundo ano? Bom, como tu disse, é um companheirismo, a gente vem jogando desde pequeno, a gente estuda junto, desde pequeno, então, a gente tem esse tempo que está no time, jogando, cada um conhece o outro, conhece o outro, sabe fazer, e é isso, um companheirismo de cada um. Certo. Certo, vamos lá agora, a última, o grande astro, agora que voltou ao mundo do futsal, nosso querido PV, o vulgo Babidi. Babidi, quem que você me diz? É muita diferença do Dragon Ball Z para o Interclasses, ou relativamente a mesma competitividade lá com o Goku? Acho que não, né? Porque tem diferença, a gente tem poder, mas não tem. E o que você espera do ano aí de 2012 para você, para a equipe, para o SEB aí no futsal? Espero que tenha um ano bem produtivo para a nossa equipe, né? A gente é bem produtivo e que a gente possa fazer o SEB aí extremamente bom e que a gente possa ser campeão do SEB aí. Certo, gente, a última mensagem aí para a galera da internet. Diga aí. O nosso time está acontecendo, é que nós estamos portando a cataclar, é um tempo parado, pedindo um pouquinho de peso, então a gente sente como isso. Certo, esse período de pré-temporada, certo? Mas Gabriel, hoje você em um jogo fez três gols e quem faz três gols pede a música. Gabriel, é com você. Cante um trecho, cante um trecho. A gente vai pedir aí a música depois do Alexandre квился com o Mister Castro. É assim, começa a se apagar com a cima da catá Way. É, é o balanço de uma catá Wayặc. Aí, cante, cante, cante. Deixa, vai, deixa. Essa daí, essa aí foi o time do segundo ano a. Valeu pessoal, até a próxima entrevista.